Olá, a pergunta é, você tem consciência dos seus pensamentos, das suas emoções? Porque a questão é o seguinte, temos em média 60 mil pensamentos por dia, quantos desses pensamentos você tem consciência do que está pensando, do que está sentindo? Porque isso vai determinar suas emoções, seus comportamentos, sua forma de lidar com as pessoas, com a vida de uma forma geral. O que acontece? O que eu penso, eu emano uma certa vibração, uma certa energia, e isso vai atrair uma energia, uma vibração da mesma questão que eu penso. Então, o que acontece? Se eu tenho pensamentos positivos, eu atraio situações, pessoas, eventos positivos, devido à lei da atração, sou co-criadora do meu universo, do meu mundo. E se eu tenho pensamentos negativos, eu estou num estado de emoção negativa, numa vibração baixa, e acabo atraindo, concretizando esses pensamentos, essas emoções, essas energias de baixa frequência, energias negativas. Então, eu atraio pessoas do mesmo nível, eu atraio situações do mesmo nível. E quanto mais eu penso negativamente, maior a tendência de eu repetir esse processo. E quanto mais eu penso positivamente, maior a tendência de eu repetir esse processo, devido às conexões sinápticas que eu crio na minha mente, devido às minhas crenças, aquilo que eu acredito ser verdade. A nível mais ainda de inconsciente, que aí por volta de 95% é inconsciente. Olha a importância de eu ter crenças positivas, fortalecedoras, e trabalhar nas minhas crenças negativas, limitantes. Então, tudo é uma questão naquilo que eu acredito lá no fundo. E aí, o que eu penso, principalmente de forma inconsciente, o que eu sinto vai determinar o meu comportamento, minha postura, e também aquilo que eu crio e atraio para a minha vida. Que está aí a importância da lei da atração. Então, o questionamento de hoje, a dica de saúde e bem-estar de hoje é você tem consciência do que você pensa, porque isso vai determinar seus sentimentos, suas emoções, sua vida, seu mundo e seu universo. Então, procura a trabalhar mais na autoconsciência, a observar mais, ter mais calma, respira, relaxa, e começa a observar o que você está pensando. Quando você se distrai, o que é que vem à sua mente? E o que emoção que está sendo determinado após esse pensamento? E trabalha em ter pensamentos positivos, crenças fortalecedoras, de altas energias, alta vibração, para você emanar uma energia mais positiva e atrair coisas positivas para a sua vida. E trabalhar nessas conexões sinápticas e ficar cada vez mais habituado a fazer isso, porque tudo é um hábito, a prática ela leva à perfeição, você vai treinar, no começo vai ser um pouco difícil isso, mas aí você vai treinando, você vai ficando mais habituado, vai ficando mais fácil cada vez mais ter esse autocontrole, essa autoconsciência, esse autodomínio, e trabalhar e mudar os padrões mentais que você tem, colocando pensamentos positivos, sentimentos positivos e atraindo coisas positivas na sua vida. Impossível não existe, então trabalha na sua mente, trabalha na autoconsciência, crie seu mundo, crie seu universo positivamente. Essa é a dica de hoje, o recadinho. treina bastante, trabalha em conjunto com a respiração, que ajuda muito a ter esse controle melhor, essa autoconsciência, né? Então, respira, relaxa, lembre-se que você tem controle da sua mente, você só está aprendendo a fazer isso aos poucos. Para você que gosta de dicas de saúde e bem-estar, que quer transformar a sua vida, viver bem e viver melhor, entre no meu canal do YouTube, doutora Michele Cunha, curta, comenta e compartilha os vídeos, se inscrevam lá para ficar por dentro das novidades. Um grande abraço e até o próximo!